Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui das minhas raspadinhas, vamos ver aqui se tenho sorte então. Tenho palavras sortudas e a recompensa as duas de 3 euros. Eu sou Ana Fortuna, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder notificações futuras. Vamos lá ver então aqui estas novas raspadinhas, palavras sortudas. Só aqui deste lado, letrei F. Letra F, temos que formar aqui uma palavra, tenho que formar aqui uma palavra, letra F não tenho, tenho ovo, afinal tenho. B Está aqui na bolsa. C Pico Letra R J Esse é que não há. Esse. Nossa. Muito bem. Dois S ali, mas depois não tenho mais. Tenho, não sei. Afinal tenho. X Nada. N Não. E do nosso. T T Topo P Tá no pico Não pagou E é. E é. Tá no é. O é. Tá aqui na lei. E no ovo. Dê. Aqui na moeda. Aqui na moeda. E aqui, o é. E aqui o é. Também no lide. Ok. Z M Aqui o é. Z G Aqui no Golfo V Aqui da Eva Fata as L Está aqui um I mas Olha tem o pico Correto duas vezes Este valor pessoal de pico P Certo I C Não tem pico Não tem o O Acho que não Entrei F Deixa eu ver se tem duas letras na frente Ele também Não tem Era o D O A não saiu Isto não tem pré Ver agora aqui o A recompensa A ver se tenho sorte O saquinho aqui É já começar Pelo menos o valor da raspadinha de volta já tenho Mas ainda podemos ter três quantias iguais Ou mais sacos A 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 São 50? Falta 1. 400, 400. Falta 1,400. 20, 20. Falta 1,20. Não, é só mesmo 3 euros? Bem, mosti-se, sai 3. Pessoal, muito obrigada por assistir. Se gostaram do vídeo, faça o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.